Dudu, virando o jogo na direita ao lateral Zeca, levantou para a área com o Berigo, César. Sobrou Leivinha, tá aí o primeiro gol! Leivinha, Palmeiras 1, Corinthians 0, forte é cultura! Rivelino, para a cobrança de uma falta um pouco além da linha média do Palmeiras. Há um homem do Corinthians na barreira. Empata o Corinthians! Rivelino na cobrança de falta! Um a um no Pacaembu! Esporte é cultura! Rivelino na cobrança de falta! Obrigado por assistir.